Se não fosse um item de extrema necessidade, não teria essa fila para buscar. Os absorventes foram distribuídos em saquinhos a meninas e mulheres. Esse projeto é muito anterior a essa discussão recente. Nasceu de uma experiência da Mirelle. O sinal fechou e uma moradora de rua se aproximou e ela me pediu comida, um alimento. Na hora eu não tinha comida, mas eu percebi que ela estava suja de sangue e ela me pediu também um absorvente. Olha, você tem um absorvente também para me dar? E nessa hora eu procurei na bolsa, procurei no carro e falei, não tenho. A partir desse dia eu voltei para minha casa, durante o trajeto de casa, pensando onde que eu, Mirelle, como ser humano, como mulher, onde é que eu estava que eu não pensei nessa mulher que mora na rua. Ela fez parceria com amigos e comerciantes e coloca essas caixas em locais de grande circulação para arrecadação. Já são mais de 10 pontos de coleta. As voluntárias, então, se organizam para montar os kits e distribuem depois em comunidades carentes. A próxima doação vai ser numa área de invasão com mais de 700 famílias. As mulheres que estão nas ruas, elas usam de sacolinha, areia, folha seca, miolo de pão, pano velho, é coisa, papel, papelão, papel. Não é só uma questão de higiene. A mulher menstruada, que não tem como conter o sangue, se recolhe, se retrai. Ela tem medo de se expor, se afasta de suas atividades. Parece uma coisa simples, mas isso afeta a dignidade de 26% das meninas brasileiras. É a chamada pobreza menstrual. A Ana Carolina, que nunca passou por essa privação, se solidarizou e montou um ponto de coleta no condomínio dela. Qualquer um pode fazer a sua parte. E não importa quantas pessoas você vai conseguir ajudar. Se você ajudar uma pessoa, é a vida de uma pessoa que você tá mudando, sabe? Pra melhor e isso já é maravilhoso.